2 minutos já ali, tentando abrir o carro A chave não abre o porta-mala, não abre a porta da frente, não abre a porta de trás Mas vocês pararam pra perceber que os dois carros são igual Se o carro da tia pôr o carro de trás Ela já tá puta já Ela já tá puta Tia, vai no carro de trás Vai no carro de trás, tia Vai no carro de trás, tia Ela não tá conseguindo abrir Ô tia, vai no carro de trás, tia Se o carro da pôr o de trás Olha lá, tenta Tenta no carro de trás Tenta no de trás O seu é o outro E aí, gente? Mano, ó Tia Duri vai dar o gritão pra ela Tenta no carro de trás Fala, fala Vai Fala Fala pra tia tentar no carro de trás Ela vai tentar Ela vai tentar Ela vai tentar no carro de trás Eu acredito nela Vai 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 Ele tá no carro de trás Ele falou Falou bacia Falou com medo Falou Eu não acredito que ela tá fazendo isso Eu não acredito Que ela vai Bom, gente Daqui a pouco a gente vai mostrar O desfecho dessa novela aí Ela tá puta Ela tá brava Ó Ó Ela tá rodando o outro carro Ela tá brava Filma, pô Ela vai tentar o outro carro Já destrabou? Destrabou Tô filmando Abre 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 Glória, glória, aleluia Movemos ao Senhor Abreu A tia conseguiu Ai, caralho Ela não lavou a ideia A voz que nem me ficou Meu Deus Muito obrigado Ela conseguiu Olha lá Ela foi embora Ela foi embora